Este jogo é para ser recorde de bilheteria na temporada. Quem está acompanhando já deve saber qual é a importância desta partida. É a chance de um futuro melhor para o clube. De mais visibilidade, de mais prestígio. A Neoquímica Arena, apelidada de Casa do Povo, está vestida de bandeiras alvinegras. Mais uma vez o Timão e sua... Lewandowski vai fazer o gol! Gol! Que pintura! Golaço! Um gol de craque! Este cara já é tudo isso. E para a torcida já é quase que um mito. Se já não é mesmo. E depois de um gol desse no comecinho do jogo, fica tudo mais fácil para ele e para a equipe dele. O Brasil fez um contra-ataque de almanac, de tutorial. Roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. Então está aperto o placar. 1 a 0. Agora muda o jogo. Muda de figura a coisa. O adversário vai ter que sair lá de trás. O passe não foi bom. Agora é com o Neymar. E acabou indo para o vazio. O Elmas. E a defesa corta o passe pelo meio. O time foi muito previsível. Dá para caprichar mais na criação, pensar um pouco antes de executar. Se ficar toda hora telegrafando a jogada, não vai sair nada. Mas quem sabe o que é telégrafo ainda? Tomou e saiu na boa. A posição é boa. Lá vai ela pela lateral. Modric mandou a bola direto para o ataque. Van Basten. Boa entrada. Muito boa. Não acertou o pé. Bola enfiada entre a marcação. Tenta achar alguém desmarcado. E tinha uma pedra no meio do caminho. Neymar. Será que passa? Olha a chance. Que defesa. Lewandowski. Pensou que esse lance ia acabar no fundo da rede. Mas pensou errado. É o primeiro escanteio da partida. Chegou rasgando com tudo. Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. Foi bem ali na defesa. Neymar. Tentou a finalização de cabeça. Mas errou feio. Tomou a bola na hora certa. Mais uma tentativa que não dá em nada. Agora é com Neymar. Apareceu para cortar na hora certa. Afasta o perigo. Vem o passe. Recebeu a bola sem marcação. Correu para receber a bola enfiada. Mas não deu tempo para finalizar. Avançou em direção à área. Foi para a disputa no mano a mano. Mas perdeu a bola. Neymar. Recebeu o passe. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Lewandowski. Se você ligou a TV agora, perdeu o gol que saiu logo no comecinho do jogo. Abriu o placar. Boa construção de jogo. Tocando para frente e avançando. Entrou rasgando. Fez o lançamento para frente. Como diriam os franceses, Calbeton. Que beleza. Pavard. Messi. Modric. Acabou não dando em nada. Boa bola. Pode dar certo. Boa marcação. Acabou tomando a bola. Boa bola. Com esse 1x0 no placar, os jogadores não vão querer arriscar muita coisa, não. Ainda mais nessa altura do campeonato. Modric. Recebe Elmas. Messi. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Vai tentar chegar na bola. Elmas. A metida de bola. Lá vem Messi. Teremos um minuto de agréscimo. Levantou bem no meio da área. Roubada de bola importante. Mantou a bola para frente. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Bom jogo até aqui, hein? Só um golzinho para contar a história. Mas pode sair mais. Os dois times podem tentar ser um pouco mais agressivos. Buscar mais o gol. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Esse negócio de segurar o resultado, fechar a casinha, não me agrada muito não. Esse papo de retranca. Tem que ser usado com inteligência. Lá vem a batida. Gol! Inzaghi! Golaço! Que golaço! Eles querem acabar com o jogo logo. Você até pode reclamar do goleiro. Mas o fato é que o mérito é de quem bate. Era difícil imaginar que a bola fosse... Não, 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 não